Olha uma boa notícia, a criança que estava desaparecida, que nós mostramos ontem aqui no programa, foi encontrada. Quem tem mais informações é a repórter Sara Medeiros, que ontem conversou com a mãe da criança, que fez o apelo dramático, desesperado, que a adolescente de 12 anos teria fugido de casa. Nós vamos saber exatamente agora com Sara o que é que aconteceu. Mas o mais importante, Sara, é que ela apareceu. Mas realmente ela estava em Capela, enfim, conte para nós o que aconteceu. Fábio Henrique, graças a Deus, um final feliz para essa história. A menina foi localizada assim, no município de Capela, duas e meia da tarde de ontem, já estava em casa, graças a Deus. A divulgação aqui no Balanço Geral foi de suma importância para ajudar a polícia também nessa localização, porque muitas pessoas ligaram, inclusive ligaram para a TV, para dar aí uma localização do paradeiro da Maria Heloísa. E graças a Deus a Eliane está aqui com a gente. Hoje está com o coração aliviado, né Eliane? É, graças a Deus. E estou feliz porque minha filha está com vida, né? E eu espero que sirva de exemplo para muitos jovens que acessam a rede social e não sabem com quem está falando. Às vezes a gente acha que não acontece com a gente, mas a gente tem que ficar sempre de olho nos jovens, porque a mente deles está evoluída para as coisas que não prestam. Então, eu agradeço primeiramente a Deus, porque minha filha está com vida, e até ver a Talaia, ao pessoal do Balanço Geral, porque até hoje eu estou sofrendo, porque não é fácil para uma mãe ver a situação. Então, eu agradeço, porque eu nunca imaginei ele passar por uma situação dessa. Minha família sofrendo, porque minha mãe está doente, e agradeço ao programa, e com fé em Deus as coisas vão ser resolvidas, em nome de Jesus. O Eliane, me conta uma coisa, como foi essa localização da Maria Heloísa? Divulgando na rede social, e o programa ajudou muito, Balanço Geral, e o pessoal de lá, do interior de Capela, o pessoal do Conselho Tutelar, chegou até ela por uma denúncia. Aí chegou até a casa da pessoa que ela estava, e trouxe ela até a gente. Então, graças a Deus, a vida dela, graças a Deus, ela está bem agora. Agora, cabe à justiça resolver o que for de fazer agora, a justiça que vai resolver. O caso já está no DAGV, no grupo de pessoas vulneráveis. Eu vou hoje falar com ela, para ver o que ela pode me ajudar, porque isso não vai ficar impune, não. Porque se aconteceu com ela, pode acontecer com várias crianças, porque ela só tem 12 anos. Então, eu não espero que outras mães estejam sofrendo do jeito que eu estou. E com fé em Deus, vai ser esclarecido tudo. É verdade, é verdade. Graças a Deus que a Dona Eliane está aqui hoje com a sua filhinha, a Maria Heloísa, ela está aqui até com a gente, mas a gente não vai mostrar para preservar a imagem dela, não pode mostrar. E a gente está feliz em ter podido ajudar e localizar a Maria Heloísa, trazer esse conforto para a mãe, trazer essa menina para o seio novamente da família. E agora a gente, como ela mesma disse, aguarda o desenrolar desse processo, porque a justiça vai ter que atuar. Essa pessoa que estava com a Maria Heloísa, ela cometeu um crime. Ontem mesmo você ressaltou aí, quando eu te devolvi o link, Fabio Henrique, que é um crime, né? É um crime, mesmo com o consentimento da criança, esse jovem, esse rapaz que estava com a Maria Heloísa, cometeu um crime. E fica também o alerta para os pais, também, de monitorar os seus filhos, verificar o que eles estão fazendo aí nas redes sociais. As redes sociais são, sim, para se divertir, para entreter, mas jamais para trazer problema para a família. Então, tem que monitorar, a criança tem que ser monitorada, sim. É com você, Fabio Henrique, segue aí no estúdio. Ok, Sara, obrigado. Um abraço para a dona Eliane, né? Que, graças a Deus, está com a filhinha. A filhinha está com ela lá, 12 anos, nós não pudemos mostrar. Até para preservar a adolescente, que foi levada por um homem maior de idade para a capela. Eu quero agradecer aqui às pessoas de capela, que assistiram a uma reportagem ontem, que imediatamente acionaram a polícia, ligaram aqui para a TV Atalaia, e aí foi acionado o conselho tutelar, e o conselho tutelar foi lá, trouxe a menina de volta, e agora é com a polícia. A polícia vai investigar exatamente o que é que aconteceu, porque é que este homem levou essa adolescente de apenas 12 anos para a cidade de capela. Mas, graças a Deus, ela está bem. E, mais uma vez, fico alerta. Fique ligado no que seu filho ou sua filha está acessando nas redes sociais. Toda essa história aí nasceu exatamente nas redes sociais.